Boa noite. Chegou todo mundo? Vai 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 galera. Vem 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 vem. Vem entra eu tô aqui dentro já. Tô matando os guarda vem 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 vem. Vem Vardé! Farda pequena! Vem abre o Vardé e vem pra dentro da sala. Abre o Vardé e vem pra dentro da sala. Já busca esse de morrer. Agrei já. Já agrei ele. Tudo bem tudo bem. Vem pra dentro da sala. Vem pra dentro da sala. Vem 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 pra dentro da sala. Rápido rápido rápido. Acho que é o King Varian. Acho que é o King Varian. Acho que é o King Varian. É o King que a gente tem que matar. Tô tomando a fila tá? Vai 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 vai. É o Rei Varian. Rei Varian tem que matar. Queima BL queima BL que é mago que é doida aí queima BL. Não abre o cachorro não que o cachorro mata tudo. Olha já tem ali aí hein. Tem tem sim. Tem tem bastante já. Boosta. 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 Da até lag de tanta gente. Ah meu no lagra aí fuderam. Isso que é bom. Tem ali que achamos que pode aqui. Tem um ali aqui só. Vai galera. Foco Varian. Foco Varian. Foco Varian. Rápido. Tudão nele. Acredito. Perdi meu mal. Vambora vambora. Que já tá descendo HP dele rapidão. Bora. Mas já tem muito alien né. Que isso. Tão tudo ali esperando cara. Deu tempo que vocês porra voltar. Tá. Aqui o Nemesis. A população de área é maior mesmo. Agora vou dizer. A Fortaleza do Varian é muito melhor do que a nossa. Poxa. Podia ter um pouco mais de healer. É o que tem mano. Relate. Red. Metade da Red já foi. Ué. Pode chegar lá de novo velho. Eu acho que eu durei até demais. Libera o espírito e vai de AP. Vamos acabar só ele. É muito. É muito. Tchau. Tchau.